E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou continuando aqui com Naruto Ultimate Ninja Stun 3, beleza? Dá continuidade aqui. A batalha está bom, pô. Tem tipo, o gênio. Um... ...o que eu acho que não é que eu não sei. Não, não é o que você ganha. O que você está usando? No entanto, no entanto... Eu tenho! Eu? O Naruto? O que você está aqui? Por que você está aqui? A explicação é o final! Agora, eles não vão se manter. Ah? O que você está? Você tem que ser um cara ruim. Você está tudo bem. Você está se manter a gente. Então, eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar um tempo! Eu vou te dar um tempo! Ei, vamos lá, o Kaze Kage! É isso aí? É isso aí? Tchau, tchau. 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 Caralho, mano, que cara chato. Tchau. 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 Obrigado por assistir. e aí 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 eu achei que não era fraco tá fruto e aí E aí E aí E aí e ela ainda não sou de pau mole oi 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 O que é isso? O que é isso? Apenas o jogo! O que é isso? Apenas o nosso alvo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele era um homem... A espécie de espera é o忍? O忍 são os cinco países, mas... O que é o novo grupo? Eu já disse antes, mas agora está na guerra. Ele está fazendo o seu trabalho, e o Kaku-Sato está fazendo o seu trabalho. O que ele está fazendo? Eu acho que é algo que eu acho. Eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que não tenho certeza de que eu não vou fazer isso mesmo. E eu vou me tornar assim? Eu vou dizer assim, mas... A gente tem que ser feito em todo o século. O século? Você conhece o século do século? Você sabe o que você conhece? Não, por isso, por isso, veja aqui. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Está bem? Vamos lá! Houve uma vez que você lutou com ele. Ele é um inimigo para você. Não, não é assim. Isso é uma luta de vida de um inimigo. Eu também. Claro, eu também! Há! Na verdade, vocês não têm sentido a pena. Mas, agora, você vai ser um inimigo. Eu vou ser um inimigo. O風, o Nardo, eu vou deixar o que você quer dizer. Ah! É... Você... Você é um inimigo de um inimigo. Eu já me ensinava um pouco de força de força. Se você achasse o seu poder, Se você achar que esse cara é o mesmo, eu vou fazer uma grande perfeição. O que é isso? Tchau, você é um dia que continua com o tempo. Não é diferente de você, eu deve ter que manter o que você tem. Deve ter que se sentir. Você tem que se sentir mais triste, mas você deve dormir mais um pouco. Você vai estar com você, D. Tchau, tchau! O que é isso, Uchiha Madara? Isso é o poder do SinoBi-Lengo. O que é isso? O que é isso? Você pode manter o seu corpo. Você pode manter o seu corpo? Isso não é um problema. E? Por que? Por que ele é um inimigo? Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Como isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você ainda não deixa o seu coração. Não se não, não. Você não pode fazer nada. Você pode fazer um pouco mais. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Но não, você não sabe. Ele está. 12 mil incidentes. É um exército. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. O que é isso? O que é isso? Noka Sげe Sげe teba yo Tchikage no jii-chan Ryo ten bim no koso Meio Esco-shua y al rio ni na Sa te Ni comé a dou-sul O-no-gi O O que? Sim, o que é? O nome é o nome que se chama de atenção, e todos os chamados de guerra em um pouco de não ser possível. Eu tenho que serão... ...vizadas sem a ser... O que aconteceu? O que acontece? O que acontece? Ele é o que aconteceu. O que aconteceu? Entra-lo. Sim, não. O que é o que é o de uma vida? Eu estou indo. Eu fui. Você disse que o que você está fazendo, o que é o de um o de um a vida. Não, não. Isso é para que ele se transforme. Ele tem que estará junto com ele. Mas, então... Não se preocupe. Eu vou usar isso. É isso mesmo? É isso mesmo? Lai Kage様, o Kage様, para pensar em que ele se tornou. O que é isso? Hum... Mãe, teus o meu prêmio de luta! Eu sou um pouco! O que é o meu poder? O que é o momento que está chegando? Agora, o que é o seu lugar? Não é? Você está bem, Vara? Ah... Mas... Onde está o VIII? Ok, eu ainda estou生indo... Eu tenho um grande maluco... Isso é o Lido dos 1,000 dias... Isso é maravilhoso... Isso é a área da última vile. Lindo do ir para a frente do Irine. O que você disse que ele fez isso? Eu, que ele fez isso, foi um pouco antes. Ele disse que ele disse que ele fez isso. Então ele disse que ele fez isso. Ele disse que ele fez isso. Ele disse que ele fez isso. Então... Bem, então... Ele diz que ele fez o que está na vida. . . . . . . Você sabe que se sentiu. Como é que você acha? Eu quero saber mais um pouco. Meu sangue é muito calor. Eu quero chamar essa chacra. Ainda não tem medo. Você não tem medo ainda. É uma guerra para fazer isso. Por favor, está em um lugar, está em um lugar de um dos deus. Mas cuidado, é que você não tem que verá isso. Então, vamos ver o poder. O que é isso? A próxima vez, o que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? NARUTO, agora você vai te dar um poder. Você vai te dar um corpo? Não. Você vai te dar um chacra. Eu vou te dar um prazer. Você vai te dar um prazer. Você vai te dar um prazer. Ciume? Eu vou te dar um prazer. A Mãe de Rúdor e o nome da Rúdor. O nome da Rúdor. Mãe de Rúdor. A Mãe de Rúdor. O nome da Rúdor. Deixou? Meu muito cara da sua energia, já ela me ensredou. Não, nunca takesorem. É, Naruto, eu vou acabar. Depois, eu vou acabar. Duque, você está... Já estávamos, a hora de me ensinará. É o suficiente para os inimigos. Eu quero provar um pouco de artes, mas... Eu não tenho medo de fazer isso. Eu e o忍, por sempre, estávamos a lutar. Por causa do seu trabalho e do seu trabalho. O que é isso? O que é isso? Eles, 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 não se encontram apenas no tempo. O mundo tem um novo tempo, mas crescendo. Para a paz, não há nada. O mundo tem que crescer e crescer. Você precisa dormir no tucuio. Você é você. Para você, para o futuro. Para você, você vai aqui! Então... Você ainda pode ir embora? O que é que você quer? Você está bem? Ah... Eu já consegui recuperar os problemas... Eu estou chegando... Eu não pensava que vocês possam usar o artigo de Piray-Sin? Isto é o que é o 4º de foguete de foguete. Mas... O que é isso? Mas... Eu estou ajudando... Vocês ainda estão vivendo o tempo, não é? Finalmente, eu vou te dar. Eu vou te dar. Agora, eu vou te dar. É claro que eu vou te dar muito tempo. Mas... O que é que a gente vai ser um dia que vem para um lugar que você com a pele com um gus. Um lugar que é um gus de fio. Eu também... Eu vou fazer isso. Não, não tem necessidade. Não... Por quê? Esse guerra não é um pouco de você, mas vocês são os guerreiros. Mas vocês podem ser um guerreiro que você tem. Nara, eu sou aqui, não. Então, eu sou aqui, Nara. Eu, agora, a primeira vez, eu tive que ir para o fim do ano. Não, eu não me deixei. Mas, eu me deixei com a gente, e eu estou me sentindo a sua sensação. Eu estou sentindo isso. Agora eu estou na terra do SinoBi-Lenghor do campo. E assim você pode ser um grupo de SinoBi-Lenghor. E o mesmo tipo, somente um grupo como um grupo de SinoBi-Lenghor. E se transformou em um sistema. Então, o sistema do SinoBi-Lenghor do SinoBi-Lenghor do mundo deve ser mudado. O que é isso? Eu vou guardar você na frente. Então, você também está na frente. Eu vou guardar você. NARUTO, eu vou te dar uma palavra para você. KASCO! Inscreva-se! e e aí e eu sou no sapinho ouro no é uma luta do site e o pessoal tem nove por aqui espero que vocês tenham gostado vai até a próxima era isso